Meditações Diárias Olá, eu sou Maria Paula de Araújo Cátio, missionária na Comunidade Evangélica de Confissão Literana de Niterói, em Canoas. Não muito diferente da maioria de nós, Jesus tinha muito trabalho a realizar e importantes decisões para todos. Diante disso, certamente o seu dia tornava-se curto, mas ele nunca estava ocupado demais e não tivesse tempo para orar. Para ele, independente do que tivesse para fazer ou morar, falar com Deus era essencial. Nos Evangelhos, é possível observar que, antes de todos os episódios importantes de sua vida e ministério, ele separava o tempo para ficar a sós e orar. E não poderia ser diferente no importante momento da escolha dos doze apóstolos. Lucas narra que, naqueles dias, preparando-se para escolher seus doze apóstolos, Jesus se retirou para o mundo, a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Eu não sei você, mas houve momentos em minha vida em que eu falhei nesse ponto da vida cristã. Achava que eu tinha tanto a fazer que não tinha tempo para orar. Tempo utilizado em oração dificilmente nos é prejudicial. Pelo contrário, haverá de beneficiar-nos e tornar nossa atuação mais frutífera. O próprio Jesus, em muitos momentos, interrompeu momentaneamente sua obra regular a fim de reiniciar seu ministério, se fortalecendo com as orações. Com isso, antes de tomarmos qualquer decisão, devemos colocá-las diante do Senhor em oração. Que as ações do nosso Jesus nos inspirem. Consagremos os nossos planos a Deus em orações. Quero concluir citando o Salmo 62, o verso 8, que diz Deus, confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Que a minha e a tua confiança estejam sempre firmadas nesse Deus. E que ele nos guie e abençoe as decisões que temos para tomar. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Amém. 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 Amém.